E no vídeo de hoje você vai acompanhar... Nós não podemos mais ficar sem saneamento básico. Não pode ter mais uma cidade no estado de São Paulo que não tenha coleta de tratamento de esgoto nessa altura do campeonato. Não pode ter mais uma cidade no estado onde falte água no período de chiagem. Porque olhar para o saneamento é olhar para as pessoas. Você vai estar em São Paulo e não vai ser ousado. Como você não vai pensar grande no estado de São Paulo? E do início do ano para cá, sete meses, nós temos agora 97 mil unidades em produção. A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já sabe, inscreva-se, curta, comenta e compartilha. E se você pode ser o meu patrocinador, faça uma contribuição pessoal através da nossa chave Pix que está aqui no canto, que é marciorribeirovlog.com ou o nosso telefone que é o código 12-997-19-9005. Pessoal, qualquer valor vai ajudar muito mesmo em meu trabalho. Porque infelizmente pessoal, a plataforma aqui ó, cortou mais de 70% da nossa monetização. Por isso, eu estou pedindo aqui para vocês. É claro, se vocês podem. Se você pode, faça agora mesmo a sua contribuição, beleza? Bom, e começando a nossa primeira atualização. O governo de São Paulo lançou o programa Universaliza São Paulo para trazer saneamento básico para todo o nosso estado de São Paulo até o ano de 2033. Só para vocês saberem, o estado de São Paulo tem 645 municípios e desse total, 129 não tem água tratada, não recebe água tratada em sua residência. E 226 municípios pessoal, não tem coleta e nem tratamento de esgoto. Conheça Universaliza SP Conheça Universaliza SP, iniciativa do governo de São Paulo para oferecer apoio técnico aos municípios paulistas para que alcancem a meta do novo marco do saneamento de que 99% da população seja abastecida com água potável e de que 90% seja atendida com coleta e tratamento de esgoto até 2033. O programa é focado nos 245 municípios que operam os serviços por meio de autarquias ou serviços municipais. A ideia é estruturar os PPPs e concessões junto com os municípios. Dessa maneira, o estado busca a antecipação das metas do marco do saneamento, a regionalização. Nós não podemos mais ficar sem saneamento básico. Não pode ter mais uma cidade no estado de São Paulo que não tenha coleta e tratamento de esgoto até essa altura do campeonato. Não pode ter mais uma cidade no estado onde falte água no período de chiagem. Porque olhar para o saneamento é olhar para as pessoas, é olhar para o cidadão, é olhar para a saúde. Quem não tem saneamento, não tem saúde. Nós estamos nos preparando, então, para estruturar projetos com os municípios, estruturar projetos de parceria, estruturar PPP, estruturar concessão, construir juntos, a várias mãos, esses projetos. Para, no final, trazer o investimento. Para ter água na torneira, para ter água a marbará. Para ter esgoto para todo mundo. Para a gente poder dar essa satisfação para o cidadão. E só o prestígio dos prefeitos aqui, com essa quantidade enorme, mais de uma centena de prefeitos, mostra. Acho que nós estamos no caminho certo. E nós estamos prontos para arregaçar a manga e trabalhar com vocês para fazer a diferença. Eu confio em vocês e sei que nós vamos fazer um grande trabalho. E o Universalismo SP vai ser um grande sucesso. Bom, e uma das promessas de campanha do governador Tarcísio de Freitas era levar moradias para todo o estado de São Paulo. E isso está sendo cumprido. E no dia 19, o governo de São Paulo lançou o novo Casa Paulista, que agora vai viabilizar mais 20 mil moradias para 66 municípios de nosso estado. A gente tem que pensar grande do tamanho deste estado para promover a revolução habitacional que São Paulo merece e garantir teto para quem precisa. Lançamos hoje o novo Casa Paulista, já viabilizando mais 20 mil moradias em 66 municípios para quem tem renda de R$ 1.800 a R$ 3.900. Já são 97 mil habitações em produção em todo o estado. Seguimos fazendo diferente para fazer a diferença. Como você vai estar em São Paulo e não vai ser usado? Como você não vai pensar grande no estado de São Paulo? E do início do ano para cá, sete meses, nós temos agora 97 mil unidades em produção. 18 bilhões de investimento em habitação no estado de São Paulo. Estamos aqui em mais um lançamento da Casa Paulista. 20 mil unidades, vão atender 66 municípios. E aí, proporcionando o sonho da casa própria para quem ganha até R$ 2.400. Do contrário, sem o suporte do estado, não teria condição de acessar esse empreendimento. É gente que vai receber sua escritura, é gente que vai receber sua casa. Uma pequena revolução está sendo feita. É dignidade que está chegando. Porque esse governo é o governo 3D. É o governo do desenvolvimento, é o governo da dignidade, é o governo do diálogo. E para fecharmos esse vídeo aqui com chave de ouro, se você não é inscrito, já sabe, inscreva-se no canal, curta, comenta e principalmente, compartilha o nosso vídeo, beleza, pessoal? Bom, o governo de São Paulo lançou um novo edital para a polícia militar de nosso estado. Serão 2.700 vagas, ok? Mas corra, porque a inscrição só vai até o dia 27 de julho deste mês. Então, para facilitar para você, vou deixar o site oficial de cadastro aqui na descrição do vídeo. Fechou? Ser um policial militar demanda treinamento, técnica e, principalmente, amor à causa pública. Se você sonha em proteger e garantir a segurança da sociedade paulista, não deixe de se inscrever para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O prazo da inscrição é até o dia 27 de julho. E todas as informações estão aqui na descrição deste vídeo. E todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. E se você não é inscrito, já sabe, inscreva-se, curta, comenta e compartilha. E se você pode ser o meu patrocinador, faça a sua contribuição através da nossa chave Pix, que está aqui no canto, beleza? Qualquer valor, pessoal, vai ajudar muito mesmo em meu trabalho, beleza? Então é isso por enquanto. O Marcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a nossa nação. Tchau.